Olá pessoal, estou cá eu para cozinhar para vocês hoje, mais uma vez. Hoje vamos fazer pataniscas, que é um petisco delicioso, amora portuguesa. Um pouco amora portuguesa, um pouco amora mais cinco. Então vamos lá, eu tenho aqui este bacalhau, vou mostrar, é deste, já desfiado, meio desfiado, não está totalmente desfiado. E isto tem 400 gramas, sim, 400 gramas de bacalhau. Coloque a demolhar pelo menos uma hora ou duas, para não retirar todo o sal, não pode retirar todo o sal. Eu provei, o sal está bom, está delicioso, não precisa mais acrescentar sal. Então, temos que voltar a desfiá-lo outra vez, para ficar bem fininho. Colocamos dois ovos. Colocamos dois ovos. Colocamos uma cebola e um dente de alho. A minha patanisca eu coloco alho, há pessoas que não gostam. Há duas coisas que eu coloco na patanisca que as pessoas não gostam, mas ainda não comeram, se calhar. Quando comerem, vão ver que é delicioso, que é muito bom. Para mim, bacalhau leva sempre o alho, sempre. Bacalhau não pode faltar o alho, não sei como é que fazem pataniscas sem alho. Colocamos os ovos. Quem comer da minha patanisca quer sempre comer outra vez. É muito boa mesmo essa patanisca. Mexemos os ovos. Agora vamos colocar 100 ml de leite. 100 ml. Vamos colocar a pimenta preta ou branca. Voltarmos a mexer. Isto é bem fácil de fazer e rápido. Agora vamos colocar a salsa. Uma quantidade boa. Se o vosso bacalhau não tiver mais sal, aí coloquem já o sal, mas com cuidado para não ficar salgado. A patanisca salgada não dá vontade nenhuma de comer. E uma das coisas que eu faço, eu misturo a farinha de trigo com a farinha de maizena, para ficar bem macia a patanisca. Uma colher de farinha de maizena, duas pequenas colheres de sopa, mas menos cheias de farinha de trigo da maizena, coloquem uma cheia. E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Está toda envolvida. Está boa. Agora, vamos fritá-los. Bem a parte boa. Colocamos o óleo a aquecer. É assim, precisamos pelo menos de 250 ml de óleo ou azeite. Quem quiser fritar em azeite. Estou frito, eu uso sempre o óleo. Experimentem lá em casa que vocês vão adorar. A minha patanisca vou acompanhar com arroz de tomate. Pode acompanhar com arroz de tomate, arroz de feijão. Ou comer mesmo só com um petisco. Com uma cervejola, hum, tão bom. Vamos deixar aquecer. Acho que isso já está quente. Vamos agora colocar a patanisca. E fazer assim, com a colher, para ela abrir. Dependendo da maneira, da grossura que querem. Não gosto dela nem muito fininha, nem muito grossa. Os meus filhotes, quando faço aqui patanisca, até fazem festa. Gosto. 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 Depois, com a ajuda do garfo e uma espátula, para virarmos. A nossa patanisca de bacalhau. Podem fazer uma patanisca de atum. Uma pataniscazinha de camarão. Também já fiz e gostei. Tchau. Tchau. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Ela tem que ficar assim, até ficar assim douradinha. Onde estiver douradinha, é porque está pronta. Já está pronta. Agora, colocamos aqui a escordeira, num rolo de cozinha, num papel de cozinha. Ela tem que ficar assim, com esse aspecto douradinho. Não muito queimado. E assim, sucessivamente, até o final. Ok, pessoal? Já vos mostro o final. Está aí, pessoal. A nossa patanisca já está. Está aí. Estão a ver como é que ela fica? Douradinha. E agora... E agora... É só comer. É só comer. Já está pronta. Está pronta a nossa patanisca. As nossas pataniscas. Então, pessoal, façam lá em casa. Vou deixar a receita bem detalhada. Para que vocês consigam seguir e fazer como deve ser lá em casa. A receita da patanisca da Mãe 5. Beijo grande. Tchau.